Vai acontecer hoje, no capítulo 23 de Poliana Moça, dia 20 de abril. João e Poliana vão dar seu primeiro beijo. Confira agora as emoções do capítulo 23 de Poliana Moça. O Magá Belou engraxa os sapatos de Roger como castigo dos pais pela invasão. André chama Raquel para sair e Luca Tuber zomba do caipira. Poliana dá seu primeiro beijo em João. Escondido, Eric observa tudo. Nancy nota o aspirador tentando fugir de casa. Walt Disney vai até a mansão de Otto em busca do aspirador. O pai de Poliana alerta a filha que ela é muito nova para namorar. Chloe pergunta a mãe por que Roger é mal e por que o morador de rua passa fome. E João encontra Poliana depois do primeiro beijo dos dois. Pois é, aconteceu mesmo, Juliana. E as coisas parecem que vão ficar mais sérias entre o casal. E enquanto isso, o Cobra está solto. Quer saber quem é o Cobra e por quê? Confira um vídeo que vai aparecer na sua tela agora. Música Música Legenda Adriana Zanotto